E aí meus parceiros, deu tudo bom mano, tamo na quebrada já Aqui já é mais sinistro filho, aqui não pode tirar de giro né, tem um turrado, tem aqui o bagulho aí que tá ligado né, o salve vem Ó que quebradão né que nós tá E vamos embora Ó quebradão né quebradão né quebradão né quebradão né quebradão né quebradão né quebrada E aí 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 Aparentemente aqui naquele verão tá lá Uvo hein Só que cheio de criança na rua rapazinha Se tá com criança na rua já sabe né mano Por isso que é bom sair na madrugada Tá gravado Uns grausinho tô falando Ah poxa essas ruas aqui mandam uns vídeos mano Olha Ah poxa um descendo aqui ó Só barulhinho da corrente Olhando de lado Já se imagino troca Quero saber do light Olha o barulhão da T9 mano Acompanha aí Não vou nem falar nada Frio ela tem também Frio ela tem também Hum 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 Eu fui E aí, rapaziada, tá sentindo a sensação? Vai acompanhando aí, nem vou falar nada Olha a estribada Opa, uma, duas, três, quatro, vambora Vamos, 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 vamos Ah não, moleque Ah não, ah não Vou voltar, ah não, vou ter que voltar pra casa Ah não, depois dessa Nossa, Paulo, você não, nossa, Paulo É isso, só uma tocadinha de quebrada aí É só pra vocês sentirem como que é Fica um pouco em silêncio, né? Que o Paulo fala mais que tudo na vida Acho que é um podcast Mas é isso Colocar uma pra dentro Que o Paulo fala mais que tudo na vida Mano aqui é muito casado, você é louco, olha o zocão aí Achei que os caras iam vir, tio, meu deus, coloquei a quarta, agora só ir pra casa, já obrigado rapaziada, já deu Achei que os caras iam vir Achei que os caras iam vir